Música Vou te ensinar Esse ritmo vem pra cá De dirigir chan, tocando O pai tá arrumando Só falta você entrar Eu vou te ensinar Esse ritmo vem pra cá De dirigir chan, tocando O pai tá arrumando Só falta você Vai, 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 ó Vem, mora, vem Vem, mora, vem Vem, mora, vem, mora Vem, mora, vem Vem, mora, vem, mora 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 Vem, mora, vem Vem, mora Vem, mora Os Carioca ZC, vem mon aquinho! Ela vai dançar! Vem moraquinho! Vem Dançar! Vem, vem dançar! Vem moranquinho! Os Carioca ZC, vem Moranquinho! Ela vai dançar! Vem moranquinho! O Po O Vai Estar! Vem Dançar! Vem, vem dançar! Vem moranquinho! Aê, nos Brasil! Agora eu vou rimando E nessa eu agito Só quem está feliz Abre a boca e está ouvindo Agradecer Vamos lá DJ Vamos chacoalhar É daquele jeito Como a tabaca ela bate Como a tabaca ela bate Imagina quando a tabaca Com o tabaca ela bate Imagina quando a tabaca ela bate Abre a boca Com o tabaca ela bate Imagina quando a tabaca ela bate Então, 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 ela senta, ela trava, ela bate, ela sobra, ela sobra, ela desce, que garota sonhada? E tu tá nervosa, não se desvela, você tá com o marquinho e o jose do esvela, você tá com o marquinho e o jose do esvela. Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai Obrigado. E seca que tá cantando Mulher, vem se me escutar E seca que tá cantando Mulher, vem 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 seca que tá cantando Neste papo de enrolação Tô cansada de te esperar E quem te ama pra cá Um, dois, 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 dois. Alô Gabriel, um feliz aniversário pra você, viu? Só quem gosta do Gabriel, joga a mãozinha pra cima aí, faz muito barulho! O ritmo agora é esse, é o da comunidade! O ritmo agora é esse, é o pique novo! Vai no chão, vai! O chão! O chão! O chão! Parabéns! Parabéns! Se inscreva no canal. Esse é o maluco, pão! Ei, ei, vou pedir para a gentileza, quem que é as crianças que estão aqui no trenzinho ir para o lado direito aqui, ó. O lado esquerdo não dá para a gente se responsabilizar não, tá? O neném atravessou de mar lá, a gente está do lado de cima. Então vamos lá? Vamos lá? O que é o que é o marido entrou? Atemar a das escrituras do NK, que está cantando agora. Ai, a galera do céu! Não, não, não! E atenção aí, ó, se não está gostinho de alguém. Pode ir então, vamos embora. Música 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 Bracinha Olha o que ela faz junto com as amigas no bar Música Olha o que ela faz junto com as amigas no bar Música 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 Ela vai, vai, vai 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 Essa é meu pessoal E agora é um momento muito especial Que nosso tempo não tem você